Olá pessoal, hoje eu vim fazer a segunda parte do review da Victoria Então gente, vamos continuar A minha amiga Nicole Pinho, ela tem uma Baby Alive, que é a Baby Alive, meus primeiros dentinhos E ela pode tomar banho, pode ir na água porque não usa nem pilha a boneca Não usa pilha, ela não faz nada, só você põe na boquinha dela, nasce o dentinho, tira e fica assim A boneca é uma gracinha, gente, eu pesquisei, eu não ia comprar ela Eu ia comprar meus primeiros dentinhos, mas não deu muito certo Oi! Espera aí, eu tô gravando um vídeo Então pessoal, vamos continuar Ela pode ir na água, aquela Baby, porque ela usa pilha, não faz nada Mas gente, Baby Alive que usa pilha, você vai enfiar na água? Não Então o próximo cuidado é sobre o cabelinho dela Gente, você não pode passar pente no cabelo dela Assim, não Você tem que passar bem delicado, porque o cabelo dela, gente Ó, é muito frágil, ó, peguei um fiozinho Eu dei uma mini puxadinha e já saiu Por que que eu fiz isso? Gente, foi uma demonstração Mas eu não... Gente, esses são os primeiros fios de cabelo que caíram dela Desculpa Eu não penteei nunca nem o cabelo dela Ajeito só com a mão Depois eu vou pesquisar Então, gente É... O vídeo É de um minutinho só Eu só quero continuar os cuidados Então, gente, o último cuidado É porque ninguém sabe Que a Baby, ela pode sim fazer penteados no cabelo dela Pode, gente Ó, ela tá com uma faixinha Quando o cabelo aqui dela ficar mais crespo ainda do que já tá Eu vou soltar as malhas chiquinhas dela E vou pentear Com pente, mas eu vou ter que pentear com pente, gente Porque vai ficar muito levantado Vai parecer uma leve Ou o coelhinho da Páscoa Aí, gente, eu vou ter que pentear o cabelinho dela E, gente Você pode sim fazer penteados Pode? Muitas pessoas perguntam nos comentários Não nos meus comentários Nos comentários dos outros vídeos, né Lógico, ninguém faz comentários do meu vídeo Nesse que gostei, tudo bem Mas já me acostumei Aqui, gente Vocês podem sim fazer um rabinho de cavalo Se você acha que não tá gostando do cabelo solto Quer mudar o visual Prende Prende Pode soltar aqui sim Não vai fazer nada de mal no cabelo da coitada O máximo é marcar em alguns fiozinhos de cabelo Mas um pouquinho, gente Porque a minha amiga já soltou A minha amiga A minha amiga Nicole Soltou o cara Não é Nicole do canal Nicole Pinho, gente A Nicole Minha amiga Que ela fez o meu primeiro vídeo no canal A gente falava que ela era minha irmã, gente Mas a gente tava brincando Ela é minha prima Então Mas ela é minha prima Porque a gente é muito amiga Então a gente fala que a gente é prima Ela comprou uma Baby Alive dessa E ela soltou o cabelinho dela Soltou O cabelo ficou normal Mas ficou um pouco estranho Por que ficou estranho, gente? Porque, ó Aqui tem uma risca Assim Tipo de uma cruza Aqui Aqui, ó Só uma partezinha E aqui E, gente Quando você soltar isso daqui O cabelo não vai cair pra trás E ficar natural Ele vai cair mais pro lado Por causa dessa risca aqui, ó E essa daqui Então vai cair mais pro lado E vai ficar aqui reto E aqui pro lado Não vai ficar Não é Não fica feio Só fica um pouco estranho Pela risca ser diferente Mas tem muitos penteados Que dá pra fazer assim Você pode fazer assim Mais as tiquinhas Que fica muito fofo Você pode colocar enfeitinhos Enquanto tá com as tiquinhas Você pode pôr E você pode sim, gente Pôr brinco Você pode furar a orelha da baby Com um brincozinho E pôr uma tarraja Muitas pessoas perguntam isso Mas, gente É hiper perigoso É hiper perigoso mesmo, gente Pode acabar furando no lugar errado Furar mais pra cá Mais pra lá Mais pra cá E o furo não vai fechar Porque, ó É um silicone duro É um silicone mais durinho Ó Na orelha Ó É um silicone mais durinho, gente Então vocês tem que tomar cuidado, viu Com os Com Quando você for furar Eu recomendo Não colocar brinco Mas tem muitas pessoas Tem modas Que quer que quer Que fica um brinquinho Então Mas eu não gosto muito também Porque eu acho que não fica Que são os brincos De pedrinhas São aquelas Eu não lembro o nome São as pedrinhas Que Elas grudam Você põe na orelha Ela gruda Você aperta assim Ela gruda Então não vai furar Vai ficar grudada Mas eu não gosto, gente Porque pode ficar com cabelo Pode passar cola no cabelo Horrível, gente Mas essas foram minhas dicas Então, pessoal Foi isso Espero ter gostado Um beijão E tchau, tchau Os beijos especiais Para todos vocês Tchau E até os próximos vídeos E, gente Agora eu vou fazer Recomendações Do vídeo meu E de um outro canal Uma recomendação Do vídeo meu É o meu priminho Vitor Mandando um recadinho Para o super-homem Para o super-homem O meu priminho Vitor Gosta muito do super-homem E ele mandou um recadinho Para o super-homem O que será que ele mandou? Vá lá no meu canal ver Porque eu já enviei E, gente O outro vídeo que eu recomendo Que não é do meu canal É do canal Nicole Pinho É... São dois Eu vou fazer o do Nicole Pinho Mais um Do Nicole Pinho Que são abrindo mais Googles Né? E o último Google Abrindo mais Googles A Nicole Pinho Fez o vídeo E o outro vídeo, gente Que eu só deveria falar doido Mas eu vou falar três Nesse vídeo Que é do Beleza Secret Que é da outra minha amiga Da Kathleen Eu não conheço as primas dela Mas eu só conheço a Kathleen Ela é muito minha amiga Eu gosto muito da Kathleen Um beijo, Kathleen Um beijo, Nicole É... Vamos... O... O vídeo dela Da ensinando a fazer Bicho de pé, gente Eu fiz aqui em casa Nossa Deu muito certo Ficou muito gostoso Eu não sei se é Bicho de pé Ou brigadeiro Que eu fiz Eu não lembro Qual dos dois que eu fiz Mas ficou muito gostoso Então, pessoal Foi isso Espero que tenham gostado Beijos especiais Para Nicole Pinho E Beleza Secret Que é para Nicole E para Kathleen E foi isso E... Tchau, tchau Se inscreva no canal Clique em gostei Não deixe de avaliar o vídeo Coloque um comentário Adicione a playlist dos favoritos E... Tchau